Mãe, estes negas estão sem ideias Se rap fosse uma escola comigo, diretor, chumbariam todas as cadeiras Isto é um fight, luto com pedras na mão, call me rockstar E atiro para todos esses haters És tão wack e não escutas tua música Nenhum sítio põe play, ainda te dizes ser um play Nigga, please, like shit, boy said Hip-hop's not dead, tu é que nunca nasceste hater Eu faço muito pela música Tu também fazes, fazes errado, então desiste desta luta Quando quiseres assunto, vai bater papo no Twitter Quando quiseres música, verás que case killa